Fala galera, aqui é o Volta com mais um vídeo de Leste de Nossos Conta Comissão 06, galerinha, nesse vídeo com mais uma dica para vocês, a gente vai falar dos crafts, tá? Sei quem tá começando aí fica perdido, até quem já tá com alguns dias de jogo e vai ficar sem saber de algumas coisas aqui, então a gente vai conversar sobre esses crafts, então já deixe seu like no canal e compartilhe o vídeo comigo. Galerinha, esses aqui são alguns dos crafts, a gente pode fazer por esse menu ali de baixo, que é uma chave de fenda, tá? Então tem esses crafts, mas não é todos os itens que a gente pode fazer, né? Esse aqui é os itens que a gente faz, a gente coloca os itens na nossa mochila e crafita, né? Lembrando que existe uma pancada de bancada no jogo e a gente consegue fazer itens diferentes nas bancadas, que não são esses itens aqui, fora os itens que a gente pega que aqui não tem como a gente fazer, tá? Então aqui é só os itens que a gente consegue fazer por estes menus, por este menu aqui, ok? Então a gente tem ali, galera, a machadinha que serve ali para estar quebrando árvores normais nas florestas e estar quebrando paredes normais também nas invasões e baús nas invasões, tá? A gente tem a picareta que serve para quebrar pedra e ferro, a gente tem a lança caixa que serve para bater nos zumbis, mas é só no iniciozinhozinho do jogo, depois a gente não usa ela porque é muito fraca. Tem a caixa pequena, que é o baú que a gente faz na nossa base e depois que a gente faz esse baú, dentro do próprio baú a gente consegue evoluir ele para tamanhos maiores, tá? Tem a fogueira aí que serve para a gente queimar algumas coisas, como fazer sopa de cenoura e carvão, tá? E entre outras outras coisas, a horta aqui a gente pode plantar a semente de cenoura e fazer cenoura e plantar a semente de milho, né? E plantar milha. Lembrando que a semente de milho a gente pega lá no pântano e este pântano tem que ter a TV que a gente fugiu demais de fazer, né? Tem a mochila que ela cabe cinco espaços a mais, fora os dez espaços que a gente já cabe com o nosso personagem, ela vai pôr mais cinco, a menor mochila do jogo, tá? Tem a serraleria que a gente usa para transformar as madeiras, tá? Vários tipos de madeiras, o chuveiro que a gente usa para tomar banho, para tirar o fedor, quando nosso personagem fica fedendo, forno de fundição que serve para estar queimando ferro e outros materiais, né? Rádio, galera, no rádio a gente pode fazer contatos com outros sobreviventes, né? E daí a gente chama o vendedor, a gente chama o invasor acima do level 150, vê a senha da casa mata alfa, né? Temos o taco improvisado que é uma das armas aí que se pode bater no zumbi, não é muito forte, mas é mais forte que a lança, tem o coletor de chuva, galera, que a gente coloca a garrafa de água vazia e com o tempo ela vai enchendo, né? Esse aqui é o projeto da moto, você vai craftar ele e o projeto vai ficar no chão, aí você coloca as peças da moto lá para fazer a moto, tá? Tem a atadura que é um item de cura que inicialmente vai encher 40 de vida, se você evoluir a habilidade da atadura vai encher um pouco mais, tá? O arco também é uma arma muito ruim no jogo, a gente quase não utiliza porque ela é lenta e os zumbis são rápidos, tá? Então ela não funciona muito nesse jogo. Caixa do cão, né? É onde a gente cria os cachorros, é uma caixa, mas é um local bem grande lá onde cabem os nossos cachorros. Essa daqui é a roupa mais fraquinha do jogo ali. As roupas no jogo, galera, elas têm a função de armadura, tá? O personagem toma menos porrada, né? Ele corre mais e algumas armaduras vai ter alguns efeitos, tá? Mas não são muitos. Temos aqui a bancada de marçonaria que serve para estar pegando pedras normais, transformando em blocos de pedras. Tem a tocha que serve para iluminar algumas áreas, né? A gente não usa ela tanto assim no jogo. Para de pescar, serve para estar pescando nas áreas de pescaria. O fogão serve para fazer receitas de peixe e tal, com os peixes que a gente pega. O curador de carne serve para pegar carne crua e fazer carne seca, que vai servir como item de cura, que vai encher 20 de vida, né? Temos essa aqui que seca o couro, então aquele couro que a gente pega dos animais que não dá para craftar roupa, a gente coloca aqui e a gente vai ter o couro normal que a gente já usa nas roupas, né? Tem a garagem aí que vai servir para colocar a moto depois de pronta e ela vai fazer algumas funções na moto, né? Essa aqui é a segunda roupa armadura do jogo. Ela não tem a parte da cabeça, né? Estranha, né? Devia ter, né? Bancada de armeiro que a gente usa, galera, para estar modificando a arma, né? Ela também quer o projeto, né? A gente monta aqui e depois que a gente coloca no chão a gente tem que jogar itens lá para estar finalizando, né? O tapete, galera. O tapete serve para você colocar na sua base e aonde você colocar na sua base é onde você vai nascer nela. Então, entrou no mapa da sua base, você vai aparecer em cima dele. Então, se você quer sempre aparecer no meio da base, coloca ele no meio da base. Se você quer sempre aparecer na entrada de baixo, ele coloca na entrada de baixo. Vai ser onde você vai aparecer depois que você entra, tá? Armadilhas de pique são os espinhos, né? Você coloca lá e os zumbis ou os invasores vai tomar porrada se passar perto. O telo é uma arminha também, né? Mesa de costura vai transformar o pedaço de pano em pano para fazer roupas, né? Armaduras, né? Pé de cabra também serve como arma e de vir em alguns locais ele serve para abrir portas, né? Machadinho de ferro serve para quebrar madeiras mais fortes, tá? Como carvalho, né? E a madeira lá do pântano também serve para abrir paredes level 2 das invasões e também baús. Picareta serve para estar quebrando cobre e também utiliza lá no pântano. Essa aqui é mais uma armadura do jogo. Bancada de oficina, vai fazer alguns materiais como prego e prensar ali uns itens, né? Espelho que serve para você estar mudando a característica do seu personagem. Luminária é só enfeite, ela nem acende, tá? Você coloca enfeite, guarda-roupa serve ali para você estar mudando visual de roupa e mochilas que você vai estar ganhando aí durante o jogo. Planta decorativa é para você decorar a sua base, fica até da hora, tá? Recicladora, você vai pegar alguns itens e colocar lá que ela vai ressecar e transformar em outros. Essa aqui é mais uma armadura no jogo. Arame, tá? Também é uma armadilha, se o zumbi ou outro personagem que passar nele vai tomar porrada e vai ficar mais lento. Temos a pá, que serve como arma. Em alguns locais ela vai escavar alguns buracos. Arma improvisada, é uma arma que atira umas balinhas que parece feijão, muito ruim. Armadilha, né? Serve aí, galera, para quem passar nela e fazer barulho. Fazendo barulho vai chamar a atenção de zumbis próximos, tá? Cano, também é uma arma, tá? Leito cirúrgico, serve para a gente fazer álcool e com álcool a gente vai utilizar aqui para estar fazendo kit primeiros socorros, que é um item de cura, kit 100 de vida, muito top. Gerador, tá? Vai estar usando em algumas localidades, ele não fornece energia para a sua base, mas algumas localidades vai servir para fornecer energia e também para estar evoluindo a nossa moto, tá? A armadura militar aqui, né? A roupa militar também é armadura. Mesa de jantar, só de decoração. Glock, tá? Não craft ela aqui, que não compensa, tá? Nenhum arma de fogo compensa craftar, mesmo se você tem os itens, porque, igual aqui, você vai gastar mais de uma Glock para pegar esses 15 barras de titânio, então não compensa, tá? Armadilha de urso, né? Foi há um tempo atrás colocado no jogo retirado, nunca deu para a gente craftar, mas ela foi colocada nos arquivos do jogo. Serviria, teoricamente, para estar prendendo o urso, mas eles nunca lançou para a gente, tá? Hachacu, que é uma arma corno de fundição, hein, galera? Ele vai fazer cobre, vai fazer aço, né? Vai fazer titânio e... Esqueci o outro item que ele faz. Deu branco aqui agora, mas ele faz ali, né? Sofá, só para decoração. Essa daqui é a armadura que a gente usa lá na floresta congelada, ela suporta o frio. Bomba d'água, ela enche as garrafinhas mais rápido, tá? Ao invés de ficar esperando lá no coletor de chuva. Facão, uma excelente arma aí, galera. Cadeira de tortura, não existe no jogo para a gente fazer. O barco, é só o projeto dele que a gente vai pôr ele no chão, vai poder usar lá para lá de cima do porto. Motor do barco, quando você for montar o barco, vai pedir dois motores aí, então você tem que craftar. Banho ácido serve para desinfectar algumas caixas. A gente tem a caixa infectada do disquete e a caixa do porto, que a gente vai usar nela para desinfectar. Armadura da SWAT, uma excelente armadura aí, muito top para a gente colocar esses perigosos. Coxa aqui é só enfeite no jogo. Cama também é só enfeite no jogo. VSS é uma arma, mas não dá para craftar, e mesmo se desse não compensaria. Sela do cavalo, não tem como fazer no jogo. Bancada de reparo, não tem como fazer no jogo. Tanque ATV também é o projeto do Tanque ATV. Depois que a gente faz o projeto, a gente tem que jogar as peças e a gente pode ir no pântano com ele. Massa de serra, uma excelente arma aí. Mochila militar, é uma mochila maior do que aquela normal lá. Precisa guardar itens com 10 espaços a mais. Fiação, não com a fita de fiação, que a gente pega lá a rodo. Esse daqui é um item de enfeite. Prensa, vai prensar alguns itens, como borracha, estande de arma. Só como enfeite, a gente coloca quatro arminhas lá e fica decorando nossa base. Espingarda, é uma arma que não dá pra craftar. Essas armas que não dá pra craftar, a gente pega em outras localidades. Armadura Kevly, uma excelente armadura de defesa aí. Só que não compensa craftar também, tá? A gente pode ganhar em algumas localidades. AK, também é uma arma de fogo aí. Não dá pra craftar, a gente pega em localidades. Material explosivo, tá? Ela serve pra gente craftar a mina terrestre aqui, né? Esse aqui também é item de enfeite. Torreta, né? Fiz recentemente no jogo, tá? Não serve pra nada. Antes matava os invasores, né? Agora não mata mais. Bancada eletrônica não existe no jogo. Circuito, né? Não compensa fazer. A gente vai pegar em algumas localidades também reciclando. Bancada Química. Ela serve aqui, galera, pra fazer aquelas pílulas que a gente invade o Banque lá, né? Entre outros itens. Essa arma aqui dá até pra craftar, mas não compensa. Esse sistema doprônica aqui, ela vai andar junto com a bancada química, tá? Pra fazer aqueles comprimidos do Banque Alfa, Banque Bravo. C4, né? Dá pra craftar, mas não compensa craftar, né? Ele serve pra explodir algumas coisas, especialmente invasão. A gente pega ele em algumas localidades. Broca Manual. É pra gente farmar titânio, galera. Lá pras localidades de cima do porto. Só depois de montar o barco, mina terrestre aqui. Você coloca no chão. Quem passar por cima ou vai morrer ou vai chegar perto de morrer. Inclusive, a gente, se a gente passar por cima. Banheiro. Serve pro nosso personagem fazer um xixi, ao invés de fazer xixi no chão. Bateria, tá? Não crafte, porque a gente pega ele em algumas localidades. Serve também pra gente pegar chumbo lá no pântano, tá? O cofre. Não tem como craftar. Ele dava pra comprar. Não sei se ele tá vindo ainda. A gente tem, se não me engano, 5 slots. Que a gente pode... Tá escrito ali, 5 slots. Que a gente guarda os itens e não tem como outros invasores abrir, tá? Então, colocou ali dentro. Não tem como ser roubado. Essa armadura anti-radiação não crafte, tá? A gente vai pegar eles em uma localidade, mas ela é muito fraca e não protege nada contra a gente anti-radiação. Mochila tática. A gente não dá pra craftar, mas a gente pega algumas premiações. É a atual maior mochila do jogo. Muito top. Esse aqui é item de enfeite. Esta arma não existe no jogo. Esse aqui também é item de enfeite, decoração. Esta armadura não existe no jogo. Morteiro não existe no jogo. Já teve um evento aí que a gente usou, né? Ela no evento, mas já tava lá. Não tinha como a gente trazer ou pegar ou craftar. A estátua é item de decoração. E um famoso helicóptero aí. Que vai servir pra liberar localidades novas, mas não existe no jogo, galera. Então aí, esses são o menu de craft. Pra quem tinha dúvida de que tinha no jogo. Pra que fazia aí uma rápida passada sobre eles. Se você gostou, deixa o like. Eu sou o Balto. Se você quer ganhar mais de R$500 por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai. Vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok. Também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos. Você ganha R$60 pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo. Ele te tá pagando R$80 pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera. Pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo. Pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo. E você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um. Você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo. E convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo. E sacando na sua conta bancária. E ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.